Eu tô só desfilando aqui mesmo, porque não vai ter nada tão perto aqui, o povo tá comendo aqui, a praça de alimentação, eu tô fazendo uma garganta, só desfilando mesmo, assim, sabe? Boa! Bem complicado, bem... Eu vou no banheiro, gente, que não aguento mais, não aguento mais, aí vem aqui, que é aqui no meu banheirão, cofa! É um elevador, caralho! Pode ir! Pode! Não, eu desisto, pra lá, não deve ter mais nada, não! Vai ficar só o nome! Por isso que eu tô na cara do João, né? Não sei disso! Tô com tal, isso! Ah, neto! Tô comendo, né? Tô comendo, né? Tô comendo, né? Ô, Jesus! Minha figura do Gravus não é agora, Gra... Guarus! Ô, meu Deus! Eu vou do Ribeiro que nem se chove, hein? Minha blágua aí, um... Florianópolis... Olha que eu vou mesmo! Vamos ver isso! Faltão 20! Muita via... Yeah, eu vou te ver... Obrigado.